Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar mais um vídeo para o canal. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa deliciosa salada de macarrão com atum. Lembrando que todos os ingredientes são totalmente a gosto, mas eu vou mostrar para vocês o que eu gosto de colocar nessa salada de macarrão. Se você fizer essa receitinha ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Mantesso e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o meu Instagram. É só vocês clicarem que vai direto para lá. Então pessoal, esses aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer minha salada de macarrão com atum. Lembrando que a quantidade e os ingredientes aqui é totalmente a gosto. Vai aí da vontade de cada um, do gosto de cada um. Então vou mostrar para vocês o que eu vou estar usando. Eu tenho aqui 250 gramas de macarrão cozido. Sempre eu gosto de usar ou esse aqui, que é o macarrão pena, ou então macarrão parafuso. Eu tenho aqui um tomate inteiro picado, meia cebola picada, umas 10 azeitonas picadas, um pedaço de pimentão, uma cenoura, palmito, maionese. Aqui eu estou usando meia latinha de atum já ralado, mas pode usar a quantidade de atum que vocês quiserem. Vai depender se vocês gostam com mais gosto de atum ou com menos. Eu estou usando aqui meia latinha de atum ralado, pode ser também aquele atum sólido, em pedaço. Totalmente à vontade. Tenho aqui mussarela, milho com ervilha e passas. E eu vou usar também sal, pimenta do reino e orégano para temperar. Eu vou pegar aqui um pouquinho de sal, já jogar aqui no macarrão. Depois no final eu acerto o sal, se for necessário, colocar mais. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. A ordem, gente, não importa. Eu prefiro fazer assim, eu já dou uma misturada aqui mais fácil. E aí depois, quando eu colocar os legumes, fica mais fácil ainda de terminar de misturar. Agora eu vou colocar aqui todos os ingredientes. Eu gosto de dar aqui uma misturada antes de colocar a maionese. Vou colocar aqui também um pouquinho de orégano. Só um pouquinho, totalmente a gosto, viu, gente? Agora que a gente já deu aqui uma leve misturada, vou colocar a maionese. Gente, aproveitar aqui, ó, que eu vou colocar a maionese agora, para falar uma coisa com vocês. Maionese é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Pega uma colher limpinha e seca, tá? Para enfiar na maionese. Tanto é que eu estou usando aqui uma colher para misturar o macarrão e a outra eu peguei aqui só mesmo para pegar a maionese. Ela está bem limpinha e sequinha. Agora eu vou misturar aqui e vou vendo se tem necessidade de colocar mais maionese ou não. A princípio eu coloquei quatro colheres de maionese. Mas aí também cada um vai fazer da maneira que preferir. Gente, esse macarrão também fica bom com presunto, com calabresa. Pode aí variar e colocar os ingredientes que quiser. Ó, nem vou colocar mais maionese não. Agora é só experimentar se está bom de sal ou não. Se quiser acrescentar mais, fique à vontade. Então, pessoal, já ficou pronta aqui a salada de macarrão com atum. Super rápido de fazer. Dá para você colocar os ingredientes que mais gostar e fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curta e compartilhe o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.